Oi, meu nome é Caio Garcia Ien e eu sou neto do Valério Garcia, que foi colega do Moaciris Clear no Júlio de Castilhos e depois mais tarde foram colegas de plantão na área da medicina. Eu sou do Colégio Enxieta, de Porto Alegre, e eu vim falar um pouco sobre A Colina dos Suspiros, que é um livro que o Moaciris Clear escreveu e a gente teve que ler ano passado pela disciplina de português. Bom, eu gostei do livro, particularmente, por dois principais motivos. O primeiro é a abordagem do futebol no livro, que além de ser o tema do livro, ele é o que dá a essência a cada personagem, é o que cativa a leitura. Eu, mesmo não sendo um grande fã de futebol, eu reconheço isso e gostei muito dessa parte no livro. O segundo principal motivo é a questão das reviravoltas no livro, porque as reviravoltas aqui escritas nesse livro, elas trazem muito mais graça para o texto, porque não é o tipo de reviravolta que tu já sabe que vai acontecer. É a reviravolta que traz a história para outro rumo e dá muito mais gosto pela leitura. Um exemplo dessas reviravoltas é a parte que o Rubinho se revela mais para o final do texto, que na verdade ele é o empresário que comprou os jazigos do estádio. Aqui tem um trecho que exemplifica isso. Regressa o herói de pau seco, foi a manchete no jornal no dia seguinte. Uma linguagem barroca, recheada de expressões de admiração, Abelardo descrevia a trajetória de Rubinho, o brasileiro que encanta os árabes como o Sheherazade que cantou o sultão, e seu triunfal regresso, como Napoleão regressando do exílio. Obrigado. Obrigado.